Música Rapaziada, como vocês sabem a gente perdeu as introduções Então eu tô mostrando aqui só pra lembrar vocês Esse Golf G10 tá muito forte, são 400 cavalos Mas teve vários, vários rachos pra você gostar Vai lá embaixo, comenta qual carro você mais gostou E vai no primeiro link na descrição O Instagram do nosso sorteio do nosso JTSI Já estamos chegando em 30 mil Pra entregar o carro de graça pra alguém Tomara que seja pra você que tá curtindo Tá gostando dos nossos vídeos Tamo junto e todo dia tem vídeo novo Então curte o vídeo de hoje, curte o vídeo de amanhã Se inscreve no canal, tamo junto e bora pro vídeo E aí 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 7.4 Bateu até ele 8.4 9.15 11.17 12.15 13.25 14.35 15.25 16.35 18.35 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que você tem? Um Golf MK2 Top, e aí performance, ele tem o que? É originalzinho, só com kit pendurado Beleza, e o pneu, você tá usando o que pra correr hoje? É, Toyo 2 R88 Beleza, mano, valeu, o que tempo você quer fazer mais ou menos hoje? 9,5 9,5? É, 9,5 Obrigado, boa sorte, cara Falou, valeu, obrigado Tira-feira, porque puta, para que não mata mata, não cai com esses caras Não tem como, velho Ela tá no churro, mas você vai matar Cara, eu sei que eu fui encharlar, eu fui encharlar Eu fui encharlar É, é, eu fui encharlar É Quanto de cavalo tá o seu carro? Tá com 400 cavalos de motor e 350 na roda Caramba, com 400 cavalos? 400 cavalos Que sorte, velho, obrigado Tamo junto, hein, mano O outro foi 10 minutos, hein? P War creativo Ouviu UU 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 Vamos lá. 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 E aí, galera, quem vai levar essa? Chevette ou Pala? Vamos lá. 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 E por aqui.